Não tem sensação pior do que dormir com fome, não é mesmo? Ainda mais quando o dia foi tão corrido, a ponto de você não ter encontrado tempo para deixar uma comidinha pronta. E aí o cansaço fala mais alto e a única atitude que você consegue ter é simplesmente deitar na cama e acordar no outro dia. Acontece, acontece. Mas tá tudo bem. O problema é quando isso se torna um hábito mais comum do que gostaríamos. E o pior, quando a fome piora ao longo da noite e você, de repente, acorda com vontade de comer tudo o que tiver na sua frente. O alvo vira a sua geladeira e a sua própria saúde. Mas, afinal, o que de fato acontece com o seu corpo quando você vai dormir com fome? Isso te faz bem ou te faz mal? A sua saúde corre graves perigos quando essa prática se torna um hábito frequente? Eu sou Ivan Lima e hoje vamos responder essa pergunta com base no que os pesquisadores descobriram sobre o assunto. Algumas pessoas usam a técnica de jejum para otimizar a perca de peso. A técnica é chamada de jejum intermitente e envolve a restrição de calorias a um período específico do dia, incluindo o momento antes de dormir. Novas pesquisas sugerem que pode fazer mais mal do que bem. Então, se eu fosse você, começaria a repensar esse método urgentemente. Primeiro porque você pode acordar com uma fome além da conta, deturpando os seus sentidos a ponto de achar qualquer coisa extremamente deliciosa. E o que vai acontecer? Sim, você vai sentir vontade de comer pão de queijo, bolo, doce de leite, café, suco, bolachas ou biscoitos, dependendo do seu referencial. E qualquer coisa que for digerível. Será que você teria controle o bastante para rejeitar todas as opções de comida na sua frente, ainda mais com uma fome acumulada da noite anterior? Isso pode desencadear uma reação em cadeia, fazendo com que o ciclo se repita novamente e novamente e novamente. Além disso, tem toda a questão da massa muscular. Mesmo que os processos metabólicos diminuam quando estamos dormindo, eles ainda estão funcionando. Lentamente? Sim, mas estão funcionando. Quando finalmente entramos em um sono profundo, nosso corpo entra em um modo de restauração e reconstrução da massa muscular. Agora vem cá. Imagina comigo. Como isso vai ser possível se você não fornecer combustível o suficiente para realizar todo esse trabalho? Concorda que o risco de perder massa muscular é iminente? Sem ao menos algum estoque de energia, podemos acordar mais cansados do que antes. Inclusive, um estudo do Departamento de Nutrição da Universidade Estadual da Flórida constatou uma questão interessante. Qualquer lanche leve antes da hora de dormir melhora a energia e ajuda a aumentar o metabolismo. Você pode acordar mais revigorado e pronto para enfrentar um dia cansativo. Não é tudo o que queremos? Ah, e tem outro ponto que devemos levar em consideração, caso a gente queira preservar um mínimo de contato com outros seres humanos. O efeito da fome em nosso cérebro pode afetar diretamente o humor. E isso acontece em razão dos níveis flutuantes de serotonina. Quando você passa longos períodos sem comer, esses níveis diminuem consideravelmente. O resultado é a fácil irritação pela manhã, mau humor e indisposição. E vamos ser sinceros, não dá para aturar a rotina apenas usando a força do ódio. Ou dá. Muita gente também diz que o mau humor matinal passa com uma xícara de café. Olha, pode até ser, mas o motivo dessa irritação pode ser simplesmente a fome. É isso aí. Você só pode estar com fome mesmo. Além da serotonina, os níveis da insulina também podem cair. Isso é conhecido como hipoglicemia. E é extremamente perigoso para quem tem diabetes, chegando a causar dores de cabeça e até tontura. Mas também é importante frisar que tudo é uma questão de equilíbrio. Comer bastante antes de dormir faz mal tanto quanto não comer nada. A menos que você queira se sentir inchado, com refluxo ácido, azia ou desconforto. A missão aqui é encontrar um meio termo para que o seu corpo não sofra as consequências mais tarde. Então, se por um acaso você sentir fome antes de dormir, não faz mal comer uma coisinha leve. É melhor do que você interromper o seu sono tarde da noite para se alimentar. Bom pessoal, é com essa dica que fico por aqui. Obrigado por assistir o vídeo até o final e não se esqueça de deixar o seu like. Um grande abraço e até mais!